A CIDADE NO BRASIL O que é que pode dizer às pessoas o que é que podem esperar da dança? Neste bailinho, neste caso? Carnaval é carnaval a gente em cima do palco mostra aquilo que a gente é Exato O senhor é da Ilha Teixeira? De que zona? Eu sou natural da Casa da Ribeira Sim senhor, e que famílias? Famílias, meu pai era da Praia da Vitória e minha mãe da Casa da Ribeira dos galos brancos e dos bancos da praia Muito bem, muito bem Quer mandar um beijinho para alguém já agora para aproveitar? Sim, sim, mando um beijo e um abraço para todas as danças US, Canadá, Terceira e para os amigos todos que têm lá na Terceira e aqui no Canadá Sim senhor, muito obrigado Obrigado eu Agora temos aqui o seu Tijuão Como é que está? Estou bem, graças a Deus Então, o senhor está a gostar de sair aqui no bailinho? Estou a gostar sim porque com esta idade com 83 anos ainda dou bem à perna então eu gostava muito de estar aqui com estes amigos gosto disto Sim senhor, o que é que pode então dizer do bailinho? Gosto, está com a tudo bem e vá com a tudo bem se Deus quiser Sim senhor Já agora o senhor é da Terceira que zona e quem é a sua família? Eu sou de porto judeu Minha família põe o apelido a que podem conhecer o João Marrão e estou aqui no Canadá já são 53 anos e vou sair agora neste bailinho já saindo um há 4 anos aqui com as mesmas pessoas e agora vou seguir mais este ano e se tiver saúde daqui a 10 anos a minha mamãe arrastar as pernas já vou Muito bem Já agora quer mandar um beijinho para alguém? Quero sim quero mandar um beijinho para o Canadá para todos para todos os meus amigos e para a Terceira a todos que estão a ver para os meus amigos todos Sim senhor, muito obrigado Agora estamos aqui com o senhor Jorge Então Jorge o que é que tens a dizer às pessoas? Voltaste ao seu lado Está bom, está bom Está vá Isso é um disparado Isso é um disparado Parece ser lá nas fontanhas Menos, menos mas uma coisa parecida E o que é que pode dizer então às pessoas? O que é que podem esperar aqui do bailinho? Aqui do nosso bailinho não vou dizer muito não se pode adiantar aqui em cima mesmo tem os meus tolos os meus amarqueados como é que estão mas então sou o macho secreto que vai no bailinho Sim senhor Então pá as pessoas estão a ver de onde é que o senhor era lá da Ilha Terceira e que famílias? Ah pá Sou natural da Serra de Cun filho de Jorge Monteiro e da Graciela São natural das fontanhas das fontanhas Filho de Jorge Monteiro mais conhecido que Jorge de Alba é Sim senhor Tinha toures não tinha? Não a gente só tinha vacas e tinha umas ovelhas um cavalo um abanço Já agora quer aproveitar e mandar um beijinho para alguém? Ah pá mandar beijinhos para aquela gente para lá para minha mãe para minha cunhada que gosto muito dele e para a minha afiliada e para o meu irmão para a minha cunhada para aquela gente toda para aquela gente toda Sim senhor muito obrigado É tudo muito parecido comigo uns meios tolos também não discrepes Ah muito bem já viu gostou alguma coisa de falar aqui um bocadinho com a gente? Não pá mas sabes o que é o microfone corta-me um bocado da velocidade que fico meio compreendo 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 olha o meu carnaval para o seu folado só para mim só para mim não só para a gente de Deus porque a gente é aquela dupla sabes o que é então pronto Ok muito obrigado então agora temos aqui o senhor Adriano como é que está? Estou bom graças a Deus sim senhor o senhor já há quanto tempo é que sai no carnaval? Já sai no carnaval desde a idade de 14 anos já é uma mão cheia uma mão cheia só uma mão cheia e tantos da outra já tive 5 anos sem sair por causa da doença depois comecei a sair e agora a epidemia também houve essa doença nesse ponto de resto sempre para a frente e o que é que tem a dizer então as pessoas o que é que podem esperar aqui do bailinho? O nosso bailinho é um grande bailinho sim senhor eu convido a todos para verem o nosso bailinho melhor do que isso não há sim senhor já agora é de que famílias? e que zona lá da Ilha Teixeira? sou da Galdeira Fraguesia das Lages filho de José Martins Camarão sou conhecido lá o Adriano Camarão da Galdeira visitas para toda a gente está tudo ok e um carnaval feliz para eles como é para a gente sim senhor muito obrigado então quero-te agradecer de ter feito a entrevista sim senhor muito obrigado sempre às ordens agora temos aqui a Catherine então Catherine és a música do bailinho o que é que tens a dizer às pessoas do que é que podem esperar daqui do bailinho? você era o espaço não? já agora de onde na Arxeste Cá que eu sei é mais gesto de que família e de qual é a ilha? meus pais são de Ilha de São Miguel este daqui pronto queres mandar um beijinho para alguém? eu não estou a família na terceira em São Miguel em São Miguel um beijo para os irmãos do meu pai e os meus primos está agora não? é pode ser ok thank you e assim terminamos mais um vídeo fiquem contentes que vão ter mais uns vídeos em breve quero agradecer então por estarem aí deste lado e um grande abraço e viva o Carnaval da Terceira e viva o Carnaval